Continuando de onde paramos, então vamos voltar a nossa fase, eu estava fazendo o rodapé, mudei a fonte para Trebuchet, o tamanho está certo já, agora vamos trabalhar a imagem aqui, vamos dar uma folga nessa imagem aqui, vamos dar o nosso footer, a tag image, vou alterar a imagem, nota que meu site tem uma imagem aqui em cima, várias imagens, a tag image está aqui em cima, está aqui no cabeçalho, e também no meu rodapé, eu vou alterar a imagem somente no meu rodapé, sem style e sem uma id, vou direto nela, como é que eu faço isso? Estou dizendo para ela que o meu container footer, eu vou alterar a tag image somente no meu container footer, ele não vai alterar a imagem de ninguém mais, a tag de ninguém mais, somente do footer, então vamos dizer para ele o seguinte, essa minha imagem, ela tem que ficar parecida com isso aqui, tem que ter um espaçamento aqui, um aqui e outro aqui, certo? Então, vamos começar por baixo, tá? Então lá, margin, bottom, 10px, 10px é uma medida boa para a gente ter um padrão para depois estar alterando, tá? Margin right, da direita, vamos cortar 10px também, e margem left, não, vou deixar isso aqui para o último, para vocês entenderem como é que funciona, ctrl-s, f5, certo? Então, o que aconteceu? Ele deu uma margem aqui, 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 uma margem pequena, tá? E faltou a margem aqui, ó, no meio, tá? Faltou a margem aqui do meio, então, a margem left, não se preocupe, vamos arrumar lá, margem left, 2.50px, que é a maior margem que tem, é essa imagem aqui, ó, certo? Que é a mesma imagem daqui. Para deixar essa fonte no meio da imagem, tá? Eu não sei qual é o comando que dá no CSS, mas eu sei como é que faz na imagem. Então, eu vou aqui no ctrl-tab, na imagem, e digo que ela está alinhada. Então, align, middle, que é meio, ó, alt-tab, f5. Olha só, o texto ficou ao centro da minha imagem, entendeu? Eu vou usar isso no, que ele está fazendo comigo a aula de Dreamweaver, PHP, avançado. Vamos ver isso na hora que eu for fazer o jornal. Estou fazendo o jornal dinâmico lá, então, lá eu vou usar esses parâmetros de imagem, na imagem das matérias. Então, vamos lá, agora vamos alinhar agora o telefone, né? Então, uma lesa, né? Depois que a gente sabe a resposta, é uma lesa. Então, vem aqui, ó. Então, é align, middle. Pessoal, uma observação. Estou preparando uma aula de HTML4, tá? Na sala de HTML4, eu vou dar os principais parâmetros. Tanto de imagem, por exemplo, né? A imagem, a gente considera no HTML4, uma aula avançada. A gente considera uma aula avançada, porque tratamento de imagem em HTML é uma coisa meio complexa. Assim como o formulário. Então, o formulário e imagens tem muitos parâmetros, né? E tem uns comportamentos diferentes. Por exemplo, tem no aligned, tem o top, bottom, middle. Tem um view aligned, né? E cada um se comporta, faz com que a imagem se comporte de um jeito. E quem está em volta, de um outro jeito. Tem borda, e assim por diante. Então, agora, nas próximas semanas, aí, vai ser lançado o curso de HTML4. E vamos ver como é que vai ficar esse curso no tangente a quem já está fazendo o HTML5. Tá? Então, eu vou dando a nossa imagem de telefone no middle, alinhada ao centro. Alt tab, F5. Olha só. Certinho. Ah, está errado aqui a altura, né? Essa altura se dá a falta do alinhamento do footer. Eu acho. Vou colocar mais alguns textos aqui para ver até onde vai esta... Não, vou alinhar o footer primeiro. Melhor, né? Então, home, home, o footer está aqui. Essa dívida, quem é? O conteúdo. O conteúdo está com quanto? Vamos aumentar o conteúdo um pouquinho para 70. F5. Não deu certo. Então, não é o conteúdo do problema. Então, vou deixar com 50 aqui mesmo. O que que podia ser? Vamos tentar alinhar o conteúdo da esquerda. De repente, resolve. Float, left. Vamos deixar aqui com 70. Ctrl S, F5. Opa! Fiz caquinha, né? Então, voltamos ao que estava. Então, Ctrl Z, uma, duas, três, quatro, cinco. Ctrl Z, cinco vezes. Ctrl S, F5. Voltei ao que estava. Bom, vamos fazer o básico, né? Vamos só fazer com que essa... O cabeçalho rode um pouquinho mais. Que é mais prático. Então, footer, margem top. Não tem margem top aqui. Vamos colocar, então. Margem top. Vamos colocar 50px para testar. F5. Pronto. Olha lá. Subiu um pouquinho. diminuindo para 30px para 30px para testar. Ok. Resolvido. Deixa eu ver aqui. E aí, nossa imagem. E o outro que é bem parecido. Tá? Uhum. Ok. Vamos deixar agora essa fonte bold. Né? E... Espaçamento. Então, tá. Vamos arrumar, então. Vamos deixar isso aqui. Vamos ver se funciona aqui, né? Fonte size funcionou. Vamos dar um fonte contra o espaço. Fonte EGIT. Nunca lembro dessa fonte aqui. Então, olha só. Como é que eu fiz? Eu escrevi fonte, ctrl e apertei o espaço. Aí, soltei tudo e ficam setinhas até chegar no que eu quero. Que é isso aqui. Ok. Agora eu dou um, dois pontos, que é o bold. Ctrl S, alt tab. Isso vai fazer com que essa fonte aqui fique bold, tá? Ó. Já ficou em negrito. Ok. Agora vamos deixar ela branca, né? Então, vamos fazer color. A cor branca é a mais difícil de fazer, que é o F. F5. Tá aí. Vamos dar um espaçamento nela. Se não me engano, é... Letter. Spacing. Istor. Um PX. Ctrl S. F5. Ela ficou mais espaçada. Nota que tem um vãozinho maior entre as letras. Eu vou tirar o bold, que não ficou legal o bold. Então, tirei. Ctrl S. F5. Ficou melhor sem o bold, mais espaçado. Certo? Então, crianças, creio que é só isso. Temos o nosso layout definido. Certo? Agora, na sequência, eu vou fazer uma aula. Pra que possamos esconder... A gente dá um alt tab aqui na nossa fonte. Pra que possamos esconder esse conteúdo aqui, mostrar somente o que for necessário. Ver qual é a margem dele também. Na hora que ele tá pegando mais do que eu deveria. Temos que criar uma área pra ele. E vamos fazer esses links funcionar. Pra que eles funcionem de acordo. Cliquei no 4 e vem a opção 4 apenas. Não as outras. E assim por diante. Acho que até que eu vou dar um espaçamento maior entre eles aqui. Deixa eu ver se uma aula é extra aula. Que eu não sei se eu vou acertar. Vamos acertar. Vamos dar um chute aqui, então. É... Menu... Uhum... Aqui. Então tá. Ponto Menu... Li... Certo? Vamos usar um Paging... Top. O Bottom. Vamos usar o Bottom por causa... Não influenciar na margem superior, né? Bottom. Então... Vou colocar um 10 peixinhos e ver o que acontece. Não sei nem se vai funcionar, mas... Olha só. Funcionou. Ok? Alt Tab. Uhum... Ficou igualzinho. Ok, pessoal? Opa! Faltou aqui, ó. Acho que eu vou fazer diferente, ó. Essa margem tem que tá alinhada. Vou fazer diferente. Então eu vou alinhar... Em vez de fazer margem Top... É... Bottom, vou fazer Top. Deve ter o mesmo resultado, mas... Fazendo com que esse cara aqui desça um pouquinho. F5. Olha só. Desceu certinho. Então... Teve o mesmo resultado, só que... Em vez de eu colocar o espaço embaixo, eu coloquei o espaço em cima de cada imagem. Então que ela fosse empurrada para baixo. Ok? Então agora falta só fazer o quê? O texto do meio e... Fazer com que elas se escondam. Mas basicamente, pessoal, essa aula acabou. A aula de HTML5 já foi. Agora vamos usar a aula de CSS e jQuery. Ok? Então, por enquanto, é só isso. E até a próxima aula.